Música Galera, tu tá no canal certo? Tu tá no senso comuna? Se tu curte o canal e entende que ele pode crescer, que o conteúdo dele é pra ir pra mais pessoas, poxa cá, compartilha, joga o link nas tuas redes sociais, apoia o canal, que é uma forma mais legítima de tu conseguir levar esse conhecimento adiante. Mas hoje eu queria falar o seguinte, vamos desnaturalizar algumas frases, ou seja, tornar consciente que elas são criações sociais e culturais e são reforçadas porque a gente usa essas frases sem pensar. Vou trazer duas aqui pra gente pensar. Amigos, amigos, negócios à parte. Primeira. E a outra é que o cliente tem sempre razão. Então, essas são frases de efeito, frases que estão sempre circulando por aí, que de certa forma naturalizam as relações econômicas do modelo capitalista que a gente vive. Então, pô, vamos desnaturalizar isso e sair do automático. Primeira questão que é importante dizer. O mundo econômico opera com regras que não podem estar associadas e não faria sentido porque ele opera com uma lógica amoral, ou melhor, com moralismo bem específico, que eu quero discutir hoje, mas que não combina, por exemplo, com relações de amizade. Porque a princípio, na amizade, tu não poderia explorar uma pessoa, tirar tempo de vida dela em troca de um salário medíocre e ainda chamar essa pessoa de amiga. Bom, se alguém faz isso com vocês, ou galera, desculpa dizer, não sei se tu conta ou eu conto. Deixa eu dizer pra vocês, se alguém faz isso com vocês, amigo, ela não é. Amigo é aquele que se apoia, tá? Então, amigos, amigos, negócios à parte. Então, o que está se dizendo? Que no campo econômico tem elementos que são necessários pra economia existir, que não combinam com uma relação de amizade. Inclusive, isso daria pra largar com a definição de família. Por isso que é muito difícil tu estabelecer relações econômicas com pessoas da tua família, porque não combinaria com a lógica da economia neoliberal, capitalista, burguesa, seja lá como vocês chamam. E outra questão bem interessante, né? O cliente tem sempre razão. Então, quando a gente está falando isso, a gente está dizendo o seguinte, o cliente pode ser um cara tóxico, uma pessoa covarde, um dissimulado, uma pessoa sem ética, sem o mínimo de bom senso, e porque a gente depende desse cliente, a gente vai abaixar a cabeça e dizer sim, senhor, sim, senhora, senhora, e o senhor tem sempre razão. Não! Mano, não! A gente não pode naturalizar isso, que isso não vai fazer bem pras relações. E aí, eu vou aproveitar esse vídeo aqui pra homenagear alguém que, graças à proposta, ao incentivo, foi um dos incentivadores pra esse canal acontecer. Eu já falei do Maurício, já falei da Liane, já falei de amigos que me incentivaram muito, da Aline. Mas eu queria falar também de quem edita esses vídeos, que é o Alan, o Alan Nisto, que vocês encontram no Instagram. Ele é um artista local aqui da região de Passo Fundo, produtor de umas ilustrações incríveis, que está tendo um processo de avanço a cada dia, assim, tu vê como ele está ganhando espaço e projeção. E ele tem uma produtora chamada K.O. Produtora, que me permite editar esses vídeos aqui que vocês assistem e produzir esse material. E eu conseguir jogar no ar toda semana, toda terça-feira, um vídeo novo pra vocês. E aí, eu quero falar pra vocês de uma relação que se estabelece, que eu estabeleço com a Alan, que é uma relação econômica, eu pago pra ele por mês, porque ele é um trabalhador, ele tem que receber por esse trabalho. E a gente tem uma relação de amizade também. E aí, olha como é legal. E é algo pra gente pensar sobre as relações econômicas que a gente estabelece com as pessoas. Eu não estou numa relação de exploração do Alan. Eu estou numa relação de troca, de amizade. Eu produzo conteúdo, eu tenho recurso, e eu pago pra que ele faça isso, mas nem por isso ele tem que acatar tudo que eu digo. E nem por isso ele tem que ser serviu e dizer tudo amém. Então, a gente tem uma troca muito legal. Às vezes ele diz, ó, meu, não tá legal isso, mano. Tem que mudar aquilo. E eu tenho humildade pra entender que ele conhece mais desse ramo e que eu entendo também. Mas às vezes eu também bato pé de um, pô, Alan, e aquela parada, vamos mudar e tal, o vídeo já tá no ar. E ele super de boa também. E aí que tá. Amigos, amigos, a gente faz parceria e troca o tempo todo. E aí, olha que relação incrível. Se a gente desnaturaliza essa frase amigos, amigos, negócios à parte, a gente consegue perceber o seguinte. Não! Não é a parte. É que se eu quero um novo modelo, eu luto por um outro modelo de sociedade, um outro modelo político e econômico de sociedade, o que eu vou fazer? Eu vou construir isso nas minhas micro-relações. Então, pensar como valorizar mais, pensar como crescer junto com a pessoa, crescer junto com os teus amigos, crescer junto com os teus parceiros. Tu não precisa ter uma relação de amizade com todo mundo que estabelece uma relação econômica. Óbvio que não. Mas isso pode acontecer se tu encontrar pessoas que são humanizadas, bacanas, e não estão estabelecendo só uma troca em dinheiro. Também estão estabelecendo parcerias, vínculos, e olhando para o outro e dizendo, cara, como é que eu posso valorizar mais o trabalho dele? Então, esse vídeo é para a gente discutir essa questão e também fazer uma homenagem ao Alain, um amigo, um parceiro, que produz esse material e mereceria muitos outros clientes com um perfil mais sensível e humano. E aproveitar e também falar sobre essa frase, né? O cliente tem sempre razão. Não, o cliente não tem sempre razão. Não é porque a pessoa tem dinheiro na mão que ela é dona da autoridade e faz o que quiser. Não! O cliente tem uma demanda, tem uma necessidade, ela deve ser atendida sem dúvida, mas ele não vai ter razão sempre. Se ele for tóxico, se ele for desumano, se ele ficar alugando a pessoa, enchendo o saco, sendo grosseira, sendo idiota, sendo imbecil, tu não tem que dar razão para essa pessoa. E se tu tiver possibilidade econômica e financeira, e esse é o grande gargalo dessas frases aí naturalizadas, é que normalmente a pessoa que se baixa a cabeça para o cliente e naturaliza essa ideia de que no campo econômico a amizade ou a parceria não tem relevância, o importante é a grana no bolso, é que muitas vezes essas pessoas estão em necessidade, elas precisam. E aí, olha que sacanagem o que se faz no dia a dia. Quando as pessoas vão comprar de um artista, de um vendedor ambulante, de um artesão, muita gente vai lá e negocia valor. Chega para o cara e diz assim, ah, mas essa correntinha 10 pilas me faz 8. Ah, tu chora valor para artista, mas tu não chora valor quando tu vai no banco pagar os juros bancários, tu nem consegue negociação. Os bancos não querem nem saber, tu está devendo, vai pagar. E tu não vai no supermercado, tu não chega no caixa e diz assim, ah, faz um descontinho aí, porque eles não vão dar. Então, e mesmo que dessem, a maioria das pessoas nem tenta, porque elas vão tentar com o artista ali, o cara que está mais vulnerável, com o setor de serviços, com as pessoas que vão lá na humildade para trabalhar com a limpeza, com a segurança, com a manutenção, com a infraestrutura. E esse trabalhador autônomo que está precarizado e está em necessidade, normalmente é que as pessoas mais se abusam dessas pessoas e são covardes. Quer dizer assim, ah, não, mas eu não te pago 100 pilas, eu te pago 80, quer ou não quer? Pô, o cara está precisando, velho. Então, o cliente não tem sempre razão. E mais, nós, como aqueles que têm alguma capacidade de pagar melhor as pessoas, de valorizar o trabalho delas, de apoiar, de usar as nossas redes sociais para divulgar artistas locais. Olha um exemplo, eu no meu Instagram, arroba Dourado Ivan, eu, quando encomendo essas obras de artes aqui, como essa do Marighella, está lá, eu estou sempre divulgando os artistas locais. Eu não me furto, mesmo que eu esteja numa relação econômica, eu pague por essas obras, o que eu quero? Que esses artistas possam ter a chance e a oportunidade e o direito de viver da própria arte, de poder vender para pessoas que não ficam chorando o preço, pagam porque sabem que por trás daquele trabalho do artista tem dedicação, tem tempo de vida, e esse artista também tem conta para pagar e que a arte é fundamental. Então, ao invés de simplesmente a gente comprar os produtos e ficar chorando valor para artista, para ambulante, para pessoas que trabalham no setor de serviço, porque isso, de certa forma, humilha, porque a pessoa está numa condição, muitas vezes, de necessidade e aí que as pessoas mais se aproveitam. E aí, desculpa, para mim, muitas vezes a gente estabelece uma relação enquanto cliente de aproveitador. a gente se aproveita da situação do vendedor que está numa situação ali, dando a cara a tapa, vendendo o seu próprio trabalho, não tem como ter uma galeria, não tem como, né? Não tem como ter um intermediário para vender, ele tem que vender ele mesmo, porque ele vive no Brasil, onde não se valoriza a arte, não se valoriza o artista, as pessoas têm que ficar mendigando a oportunidade para poder mostrar o seu trabalho, em vez da gente ter uma postura ao contrário, uma postura de valorizar, de se cercar de artista local, dar vazão para a arte deles, poder comprar, sim, poder valorizar, poder divulgar nas redes sociais. Então, o vídeo de hoje é para a gente desnaturalizar frases como o cliente tem sempre razão, amigos, amigos, negócios à parte, foda-se! Essas frasesinhas clichês, eu quero transformar essas relações nas micro-relações, em como eu estabeleço essas relações com quem está vendendo algo e está produzindo algo que eu preciso valorizar, porque eu sei a importância da arte, do setor de serviços e das pessoas terem dignidade na sua vida. Curtiu esse vídeo? Poxa, então... Se inscreve... Se inscreve no canal, põe a sinetinha, compartilha, entra no Arte da Família, larga o vídeo do canal Senso Comuna e vê o que dá, depois me manda nos comentários aqui embaixo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!